Rá, 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 rá Me diz uma coisa, Zé Eu digo, mulher É você perguntar e eu digo Deus que é o senhor de tudo e de todos Se ele quiser mudar o verde da mata para o azul, ele pode? Se Deus quiser, ele pode, uai. Vamos. Se quiser. Se ele quiser, ele pode mudar a cor do céu azul para vermelho? Ele pode, mulher. Se ele quiser mudar os rios, mas para a terra seca, ele pode? Se ele quiser, ele pode, uai. Quer dizer que se ele quiser, ele pode mudar a cor do meu filho aqui para branco e ouro de olhos azuis? Ele pode, senhor? Poder, ele pode, uai. Mas ele tem só uma coisa. Ele vai ter que vir aqui e explicar tintim por tintim. Que se ele não vier, eu escandalho você na porrada.